Ouvir no rádio um tal cantor, cantando um tal de mambo Agora que quero cantar nesse calango Que eu pensei foi nela, lembrei foi dela Que eu pensei foi nela, lembrei foi dela Eu sou franzinha, a vida sabe que eu sou diminuto Que eu só cresci meio metro de um pé de arbus Quero te alembrar que esse calango é dela Quero te alembrar que esse calango é dela Eu não sou de ficar pra trás, eu não sou de chia canela Eu tenho a vida e dela eu monto sentinela Então não como rapa, pá de gamela Então não como rapa, pá de gamela Eu conto com meia tigela da presença dela Estrela bela que caía na janela Brilhava minha vida, meu amor brilhava nela Brilhava minha vida, meu amor brilhava nela Eu decifrei dizer que o amor é touro marroeiro E quando ele pisa dói na vida o ano inteiro Por ela eu tô cantando o meu luar de seresteiro De noite tô sem ela igual que nem sem travesseiro Sem ela sou pedaço da metade do inteiro Eu sou franzinho, a vida sabe que eu não sou doutor Que eu sou menino lambuzado desse amor Que foi pra não voltar, não voltou nem me levou Que foi pra não voltar, não voltou nem me levou Que foi pra não voltar, não voltou nem me levou Eu não sou de ficar pra trás, eu não sou de chia canela Eu tenho a vida e dela eu monto sentinela Então não como rapa, pá de gamela Então não como rapa, pá de gamela Eu decifrei dizer que o amor é touro marroeiro Quando ele pisa dói na vida o ano inteiro Por ela eu tô cantando o meu luar de seresteiro De noite tô sem ela igual que nem sem travesseiro Sem ela sou pedaço da metade do inteiro Eu sou franzinho, a vida sabe que eu não sou doutor Eu sou menino lambuzado desse amor Que foi pra não voltar, não voltou nem me levou Que foi pra não voltar, não voltou nem me levou Que foi pra não voltar, não voltou nem me levou Coisa boa! Começar o nosso Luar do Sertão Muito obrigado sempre, sempre pela sua audiência Estamos por aqui na TV Aparecida Sempre com a nossa boa música brasileira E hoje com a alegria de receber Querida Bruna Ave Cantadeira Seja bem-vinda aqui no nosso Luar do Sertão Olá, tudo bem? Muito obrigada Estou muito feliz de estar aqui participando Nesse programa tão bonito como esse aqui Seja bem-vinda! Você que traz uma cantoria muito bem brasileira Está bem representado o nosso programa Canções autorais Já vi lá as canções que você mandou pra gente Pra gente escolher Que coisa linda! Parabéns desde já pelo seu trabalho Que é incrível, maravilhoso! Muito obrigado! E é uma oportunidade muito boa Muito gratificante poder estar trazendo Num programa tão importante, tão relevante como esse Logo minhas músicas autorais Que trazem um pouco da minha história Da história das pessoas que eu conheço Da minha família Da agricultura, do campo Então é muito bom estar aqui E o povo de casa já sentiu que esse sotaque Está um pouquinho diferente das bandas nossas Porque eu sempre brinco com os mineiros Quando vêm aqui, né? O pessoal da nossa região aqui de São Paulo Você que é lá do Rio Grande do Sul, não é isso? Vim de longe Vim do Rio Grande do Sul Passei o dia inteiro pra conseguir chegar aqui, né? Avião, ônibus, mas cheguei Primeira viagem É um chãozinho, hein? Primeira viagem sozinha Mas a primeira preocupação era chegar aqui E deu certo? Deu tudo certo Dois desafios, né? Um era chegar aqui e o outro era cantar Mas cheguei Bruna, que é de qual cidade lá no Rio Grande do Sul, Bruna? Eu nasci no interior do município de Venã, Soares A minha comunidade lá chama Linha Andrés É uma comunidade bem do interior, assim, do campo Trabalha com agricultura familiar Que legal Então eu nasci nesse meio, né? Sou filha de agricultores familiares também Meu pai, Alexandre, minha mãe, Marilei Então eu nasci nesse meio lá Mas hoje moro meio em Venã, se o meio em Santa Cruz do Sul Sim, que bonito Então, a sua música Suas composições Tudo ligado aí Esse amor à terra, não é isso? Exatamente Que legal, que legal Já vamos começar com cantoria? Vamos Canção da terra? Canção da terra Isso é lindo, hein? Canção da terra é uma canção de um grande amigo meu Que é o Pedro Munhoz E na minha vida, assim, eu estudei, né? Estudei numa escola família agrícola lá em Santa Cruz Que trazia muita questão da agroecologia E dos cantores populares pra dentro da escola E um dos primeiros cantores populares que eu conheci Foi o Pedro Munhoz Então essa música me acompanha já há muito tempo E aí eu não poderia iniciar diferente Se não com a canção da terra, né? Que é uma música tão importante pros agricultores, pras pessoas Tudo aconteceu num certo dia Hora de Ave Maria O universo viu gerar No princípio o verbo se fez fogo Nem Atlas tinha o globo Mas tinha nome o lugar Era terra Terra Era terra Terra E fez o criador a natureza Fez os campos e florestas Fez os bichos, fez o mar Fez por fim então a rebeldia Que nos dá a garantia Niguinho Que nos leva a lutar Pela terra Terra Pela terra Pela terra Pela terra Pela terra Pela terra Onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar Ser inteiro, sonho por inteiro, sou sem terra, sou guerreiro Com a missão de semear a terra Terra Mas apesar de tudo isso, o latifúndio é feito isso Que precisa acabar Romper as cercas da ignorância que produz a intolerância A terra é de quem plantar A terra A terra A terra 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 A terra 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 Nossa, que coisa linda começar o programa com uma poesia dessa, com uma mensagem. tão bonita e tão atual, não é isso, Bruna? É verdade. Canção da Terra pra... Eu sou cantora popular, me identifico assim desde alguns anos. E Canção da Terra assim, ó, de norte a sul do Brasil, a gente encontra pessoas que choram, que se emocionam, que falam assim, Canção da Terra me embalou por muitos anos, me animou, me trouxe alegria, né? Porque Canção da Terra é uma música de movimento social mesmo, né? De luta das pessoas, representa a história de vida de muitas pessoas, né? Então, Canção da Terra, cantar essa música é uma responsabilidade grande. É uma música muito forte. Muito forte, é. Isso mesmo. Você sabe, eu ainda na... Logo quando fui pra faculdade, nos meus primeiros anos de filosofia, que é a primeira graduação que a gente faz no seminário, e aí eu me lembro que na festa, assim, de acolhida dos novos que estavam lá, quem tocou foi o Teatro Mágico, Fernanda Nitelli, né? E foi uma festa bonita lá na UFJF, e a primeira vez que eu ouvi Canção da Terra com a versão deles. E aí eu gostei tanto dessa música, eu fui pesquisar depois, o compositor, aí eu vi com o Pedro Munhoz, tinha umas coisas lindas, assim, umas coisas maravilhosas, assim, que coisa linda. E na sua versão, que maestria, que lindeza, que poesia, que expressão, porque ela é muito verdadeira, né? Ela é muito verdadeira. Vindo de você, é quem de fato sabe o que é cantar a terra, não é isso? Quem é isso, trabalhar na terra, sabe o dia a dia dos agricultores, então, sabe a importância que a terra tem pros agricultores, então, tu pensar que existem muitos agricultores sem terra, né? Então, essa música traz muito a raiz mesmo do campo, né? É uma coisa que tá na veia, assim, né? Sim, sim. E Bruna, você que vem de herança, de famílias, de agricultores, que trabalham com a terra, conta um pouquinho aí dessa história sua. Isso, então. Eu sei agora que você tem descortinado aí pro lado também da agroecologia, isso é muito bonito, né? Isso, eu sou filha de agricultores, como eu já falei, né? Mas também sou filha, eles são cantores, né? Eles são cantores populares, cantam lá na comunidade mesmo, cantam nas igrejas por lá, né? Cantam, a gente canta terno de reis, né? Na época do dia 25 ao 6 de janeiro, a gente canta terno de reis por lá. Família de Fulião também. Isso aí. Que legal. Aí, no terno de reis eu toco sanfona, mas é só no terno de reis. Aí, quando eu começo a ensaiar, mais ou menos uma semana antes ali, é a única vez que eu toco sanfona no ano, tá? O resto das vezes me apresento com violão. Mas aí eu cresci nesse meio, assim, da agricultura, da música, né? Mas eu fui me enxergar mesmo como filha de agricultores, né? Fazer essas relações como uma jovem do campo depois que eu fui estudar nessa escola que eu falei, né? Na Escola Família Agrícola. Aí a gente estudava lá, né? Estudava quem a gente era, a nossa relação com o campo, os conhecimentos dos nossos pais eram muito valorizados, né? Sempre trazidos pra dentro da escola. E foi ali que entrou a agroecologia na minha vida, porque a escola lá tem a base dela, é a agroecologia. E, através da agroecologia, né? Que é um movimento, não só da agricultura orgânica, né? Um movimento cultural, político, né? Tão ecológico. Tem muitas coisas que englobam a agroecologia. Eu fui conhecendo essa parte mais cultural, artística também, dos cantores populares, né? E aí, nesse meio que eu fui me reconhecendo, assim, né? Eu olhava os cantores populares, o Pedro Munhoz, né? E olhava, mas eu quero ser isso também, eu pensava, né? E aí, mas naquela época eu não fazia músicas ainda, né? E aí, depois disso, eu fui, continuei estudando, né? Hoje eu me formei na escola, hoje eu faço graduação em agroecologia também, né? Que é pra continuar estudando mesmo, que o estudo é muito importante, né? E faz um... Lá por 2019, eu reconheço, assim, que foi meio que uma virada de chave, assim, na minha vida. Que eu fui pra um encontro de agroecologia em Minas Gerais. E aí, lá era o berço, assim, né? Dos cantores populares, né? Da questão bem raiz da agroecologia, da cultura popular. E conheci muitos cantores populares por lá. E um deles era o Zé Pinto. Ele me chamava sempre de Ave Cantadeira. Foi assim que surgiu, né? E ele chamava, ô, Ave Cantadeira, vem aqui cantar com a gente. Então, o nome artístico foi o Zé Pinto. Foi o Zé Pinto, é. Isso aí. E aí, a gente conversa hoje, direto ainda. Que legal. E aí, ele me chamava pra cantar, né? Isso é muito legal dos cantores populares, cantores e cantoras. Eles dão espaço também pra jovens aparecerem, né? Que nem teu programa, né? Dá espaço pra jovens também estarem cantando. E, né, comecei a cantar lá naquele encontro, muito por ele me chamar, assim, vem cá cantar, né? A gente precisa, a gente ia. E eu também tava com aquela vontade de cantar, então eu ia cantar. E aí, depois que eu voltei pro Rio Grande do Sul, aí eu fiz a música Ave Cantadeira. E aí foi que... A gente tem que conferir essa agora aqui, então. E aí foi como o pessoal acabou me chamando, assim, depois disso, né? Aí o pessoal falava, ah, mas vamos chamar Bruna pra cantar? Mas que Bruna? Ave Cantadeira. Aí, então... Ficou o nome artístico. Assumi Bruna Ave Cantadeira, assim, dessa forma. Então, vamos conferir, então, essa canção Ave Cantadeira. Conquistei o meu lugar E minha voz ecoou Hoje canto pra revelar Onde meu pé já pisou Sou latina, sou guerreira Agricultora brasileira Fiz da estrada a minha vida E da luta a minha companheira Ave Cantadeira Ave Cantadeira Pernas pra que te quero Se tenho asas pra voar Ave Cantadeira Ave Cantadeira Ave Cantadeira Pernas pra que te quero Se tenho asas pra voar Saí com meu violão Com meu violão na mão Eu me pus a caminhar Cantando em cada lugar Ave Cantadeira 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 Se tenho asas pra voar Estamos de volta a Luar do Sertão Hoje com Bruna Ave Cantadeira Põe a semente na terra Que já é primavera Põe a semente na terra Cultiva o chão Põe a semente na terra Que já é primavera Põe a semente na terra Cultiva o chão Semeia Margarida Semeia Margarida é o nome Da minha avó Margarida é dona de casa Margarida trabalha no sol E carrega consigo Uma tripla jornada Margarida trabalha onde quer Margarida quer uma mulher Que só vai aonde puder Levar os filhos no colo Põe a semente na terra Que já é primavera Põe a semente na terra Cultiva o chão Põe a semente na terra Que já é primavera Põe a semente na terra Põe a semente na terra Cultiva o chão Semeia Margarida Semeia Vem e planta um pé de girassol Com a tua própria semente E cuidando diariamente Vem e planta uma medicina Teu cuidado e tua cura O que mostra a tua bravura De um trabalho pouco visto Isto mais fundamental Põe a semente na terra Que já é primavera Põe a semente na terra Cultiva o chão Põe a semente na terra Cultiva o chão Põe a semente na terra Que já é primavera Põe a semente na terra Cultiva o chão Põe a semente na terra Que já é primavera Põe a semente na terra Cultiva o chão Margarida, canção linda, linda Canção autoral Contando e cantando a sua história Não é isso, Bruna? Exato Margarida é uma música que nasceu Em homenagem às mulheres que eu conheço Em especial mulheres agricultoras Mas a minha bisavó, na verdade, se chamava Margarida Ela era mulher, dona de casa, mãe de três filhos Trabalhava na roça E passou a vida inteira Às vezes acreditando que todos os trabalhos que ela fazia Nem trabalhos não eram Ou que os conhecimentos que ela tinha Não serviam de nada E eu fiz essa música para tentar trazer Mostrar para ela Hoje ela já é falecida Que ela sabia muita coisa E que ela fazia muita coisa Por conta do trabalho invisibilizado das mulheres Muitas vezes elas acreditam Que o trabalho que elas fazem não é importante E aí eu mostrei para ela E ela gostou muito Aí depois disso eu fui mostrando para outras mulheres E é muito legal Quando eu canto essa música Muitas mulheres agricultoras ou não Elas falam que se identificam com a música Então, por fim, a música Margarida Ela já não é mais uma música que fala só sobre A história de vida da minha bisavó Ela fala sobre a história de vida De muitas mulheres por esse Brasil Então eu dedico Margarida Às mulheres do Brasil A todas as mulheres Esse é o papel da arte Da cultura É expandir essa mensagem Essa poesia Que coisa linda Obrigada Bonito demais Vamos demais Cantoria O que você preparou para a gente agora? Já que nós falamos aí Das heranças Das famílias Ancestrais 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 Eu sempre falo que é uma música Que faz a gente se lembrar Quem veio antes da gente Mas também faz a gente pensar Que mundo a gente quer deixar Para quem vem depois da gente Então Ancestrais é uma música Que eu fiz com um grande amigo meu Que chama João Paulo Ele é professor na escola E ele escreve muito bem É historiador Então a gente fez algumas músicas junto Ele fez algumas letras E eu musiquei Nossa música é uma parceria Uma parceria Dele Há nuvens de veneno Em nossas cabeças Mas ninguém acredita Nos pratos, nos copos Em nossas veias Na chuva que cai Sobre a telha Girassol Que se abre no campo Luz que entra e que sai Saber dos nossos ancestrais Saber dos nossos ancestrais Saber dos nossos ancestrais Girassol Que se abre no campo Luz que entra e que sai Saber dos nossos ancestrais Saber dos nossos ancestrais Na força de um povo Seu saber, sua cultura Em casa, na roça, na rua Resistimos 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 Aos poucos Pela terra Pelo outro Pela terra Pelo outro Luz que entra e que sai Gira Gira Sol que se abre no campo Luz que entra e que sai Luz que entra e que sai Hoje, Bruna Ave Cantadeira Trazendo um repertório Muito especial Música autoral Batendo esse papo Muito legal Sobre a agroecologia Já corre lá No nosso Instagram Programa Luar do Sertão Começa a seguir a gente Por lá Pode mandar mensagem Também É sempre muito legal A gente saber De onde você Está acompanhando O nosso programa Então vai lá Já começa a seguir A gente por lá Compartilha essa página Com outros amigos Que você sabe Que gosta de música boa Música autoral Programa Luar do Sertão Bruna Você que traz sempre Essa mensagem Tão bonita Desse Desse cuidado Com a terra Que eu acho Que é um valor Que a gente não pode perder De jeito nenhum O que eu acho Mais bonito Da agroecologia Esse movimento Que hoje você Estuda Pesquisa Dedica a sua vida Em torno A esse tema É de que Não existe Confronto É possível É possível Produzir Com um carinho Com um cuidado A natureza Hoje a gente Está acompanhando Tanta degradação Do nosso meio ambiente É possível Fazer uma Uma plantação Um cultivo Sustentável Essa é a grande Mensagem Não é isso Da agroecologia O que você Tem pesquisado E trabalhado Assim né A agroecologia Ela busca Primeiramente A saúde Das pessoas E também Cuidado com a terra A Ana Primavesi Que é uma das Mulheres Pesquisadoras Que De maior nome Talvez Da agroecologia Ela sempre falava A máxima dela Era solo doente Planta doente Pessoa doente E a agroecologia Busca Trazer um pouquinho De esperança Sabe Um pouquinho Talvez uma luz Para que a gente Consiga enxergar Que as nossas ações No planeta terra Elas são Muito O grande Mal O grande causador Por exemplo Das mudanças climáticas De tudo isso Que vem acontecendo Que a gente Vem acompanhando Então a agroecologia Ela busca justamente Isso tudo que tu falou Assim Buscar outra forma De agricultura Mostrar que é possível Nesse final de semana Eu passei Às vezes Vida de estudante Não é só dentro Da sala de aula Final de semana Também é dia de estudar E aí eu fui visitar Uma propriedade De agricultura familiar Que produziam E produzem De forma agroecológica E eles produzem lá Uns 5 anos Eles começaram E tem muitos alimentos Vendem para Muitas pessoas Conseguem se sustentar Conseguem ter O seu sustento Daquilo Mas o grande Objetivo deles Fazendo isso Não é Enriquecer Ganhar muito dinheiro Não É buscar trazer Alimentação saudável Para aquela família Como a mulher Que nos acompanhou Na visita Ela tinha o seu nenê No colo E o nenê Ia passando Pegando um moranguinho Pegando coisa ali Ia comendo tudo Porque não precisa ter medo Porque não tem agrotóxico Não tem veneno Que vai destruir A vida da pessoa ali Então O grande objetivo Da agroecologia É isso É mostrar Que é possível É possível Existe muita Claro A gente precisa estudar Muito ainda A gente precisa Avançar muito Nesse quesito A gente precisa Levar a informação Em suas pessoas As pessoas Precisam compreender Isso Mas é um desafio Primeiramente A gente precisa Se propor A estar aberto Para entender Que é possível Produzir de outra forma E é possível A gente viver Nesse planeta Sendo sustentável A natureza Ela é tão bonita A natureza Ela é tão rica Tem tanto Tem tanta diversidade A gente não Não pode Acreditar Que a nossa existência Aqui Ela seja Para destruir isso A nossa existência É para trazer vida É para trazer diversidade É para trazer alegria É para trazer Coisas boas Que bom seria Se todo mundo Que passasse pela vida Aqui pudesse Deixar uma coisa boa Deixar uma herança Uma lembrança Uma marca Mas que não seja destruição Mas que seja uma coisa boa Então É o que a gente Vem estudando Eu e mais um monte De gente Não só lá na minha região Mas no Brasil inteiro Tem muitas pessoas Que estudam agroecologia Que praticam agroecologia Que defendem Agroecologia Que fazem Assim A vida é Pela agroecologia É uma luta Em prol da vida Das pessoas Então tem muitas pessoas E minhas músicas Elas tentam fazer Esse viés Assim Elas têm isso Mostrar que a arte Também pode ser Um caminho Para fazer com que A agroecologia Chegue às pessoas Fazer com que Essa A arte também traz isso Ela também pode ser crítica Ela também pode trazer Sabedoria Ela também pode trazer Além de tudo Que a gente está fazendo Palavras boas Alegria Diverte as pessoas Mas ela também pode ser Uma palavra de consciência E as músicas Tentam trazer Um pouco disso Tem que tocar o coração Exatamente Muito Muito bom Vamos de mais Música Apaga Não Como que é a história Dessa agora Apaga Não Também é uma música Que eu fiz junto Com o professor João Paulo E ela é muito assim Nessa pegada Da agroecologia mesmo Por mais que ela não tenha A palavra agroecologia Na letra Mas ela tenta trazer Um pouco Dos saberes Dos trabalhos Que existiam Ou ainda existem No campo E que às vezes Vêm sendo apagados Sempre que eu canto O refrão Da música Apaga Não Eu penso assim Poxa Talvez nesse refrão Eu estou conseguindo Fazer com que Algumas das pessoas Aqueles saberes Aqueles trabalhos Lá do campo Não sejam apagados Por isso que a música Chama Apaga Não Vamos conferir Contador de histórias presas Versos que a história Quase apagou Quase apagou Benzedeira Brasa e tesoura Reza que a ciência Quase apagou Agricultor De campos coloridos Roça que o agro Quase apagou Cantador de cantigas Cantador de cantigas Rimadas A liberdade que tem Essa canção Ninguém apaga não Cantador de cantigas Cantador de cantigas Rimadas A liberdade que tem Essa canção Ninguém apaga não Em parteira de vidas inquietas Parto que o doutor quase apagou Quilombola, índio pescador Gentes que a ganância quase apagou A tesão de peças bonitas Obras que a arte quase apagou Cantador de cânticas filmadas A liberdade que tem essa canção Ninguém apaga não Cantador de cânticas filmadas A liberdade que tem essa canção Ninguém apaga não Cantador de cânticas filmadas A liberdade que tem essa canção Ninguém apaga não Apaga não Essa é a missão também do nosso Luar de Sertão Não deixar apagar tantas tradições bonitas Pelo nosso Brasil Não deixar apagar tanta riqueza da nossa cultura popular Que poesia linda Parabéns Canção bonita demais E é isso Cantar a nossa gente Cantar a nossa história Cantar o nosso povo É uma missão linda, linda, Bruna Parabéns pro seu projeto E pensar que Independente se a pessoa Vive no campo Ou se lembra que tem uma relação Direta com o campo Todo mundo tem uma ancestralidade no campo Seja numa primeira geração Nos avós Nos pais, nos avós Ou quando vê nos bisavós Nos sataravós Todo mundo tem uma ancestralidade no campo Então apagar muitas vezes Esses saberes Essas tradições É acabar apagando nossa própria história Nossa própria cultura Nossa própria ancestralidade Então a música serve pra isso também É parte de nós Pra gente lembrar disso tudo Pra gente nunca esquecer Claro, claro E essas canções a gente escuta Nas plataformas de DAIS Você já gravou umas coisas que eu sei Como que a gente continua Ouvindo Bruna Ave Cantadeira? Eu gravei meu primeiro CD, álbum Em 2021 eu iniciei No meio da pandemia Naquela época tinha muitas Aquelas lives que a gente fazia Live pra toda hora E muita gente me chamava E aí eu acabava participando E cantava minhas músicas autorais Que eu tava fazendo naquele momento Na maioria das músicas eu fiz naquela época E aí quando eu cantava As pessoas falavam Mas tu precisa gravar essas músicas Vai ser bonito a gente poder Te ouvir em outros lugares E aí eu iniciei Nessa ideia de talvez gravar E aí as pessoas falavam Que eu poderia fazer Um financiamento coletivo Que gravar tem seus custos Então tem tudo isso E aí eu iniciei o financiamento coletivo Então as pessoas me ajudaram Desde a inspiração das músicas Até a gravação Os recursos pra conseguir fazer As gravações As contribuições As pessoas que me acompanham As pessoas que estão ao meu redor Que são as inspirações As músicas também Tiveram junto comigo Desde o começo Fizeram esse álbum sair Essas músicas saírem Serem gravadas E aí foi um processo Bem bonito Desde a vaquinha Desde o financiamento coletivo Até as gravações A produtora que eu gravei O estúdio Boca de Somos Lá de Santa Cruz Também foi muito importante Porque me incentivou muito Fez um trabalho De ouvir O que aquele artista tem Pra falar também Muito importante Porque isso é fundamental A gente conseguir trazer A estética Do que é Aquelas músicas Que aquele artista Tá cantando E é assim que nasceu O álbum Da Ave Cantadeira Que eu lancei No finalzinho Do ano passado E aí ele tá Em todas as plataformas Pode encontrar No Spotify No Youtube No Youtube Music Tem todas as plataformas É só procurar lá Bruna Ave Cantadeira É Procura lá Pra você de casa Já pode digitar lá Bruna Ave Cantadeira Bruna Ave Cantadeira Vai encontrar Em todas as plataformas Vai poder ouvir Todas essas músicas Que eu cantei Hoje aqui O álbum Ele tem 10 músicas São 9 músicas autorais E a regravação De Canção da Terra Que é como eu iniciei O disco Pensei Vou trazer Canção da Terra No começo Pra as pessoas ouvirem Já saberem Entender o projeto E onde é que o pé Tá pisando Aí já comecei Com Canção da Terra E as outras músicas Autorais estão lá também Espero que gostem Podem ouvir lá E seguir no Instagram Eu também Bruna Ave Cantadeira Bruna Underline Acho que é Underline Aquele risquinho embaixo Ave Cantadeira E aí podem me encontrar Por lá também Mandar mensagem Marcar nos stories Com as músicas É sempre reposto E é sempre uma forma Muito orgânica Vamos dizer assim De tu compartilhar As músicas De tu conseguir fazer Com que as músicas Cheguem mais longe É no boca a boca É compartilhando É falando assim Ah, escuta essa música Que eu gostei É um processo Muito orgânico esse E é o melhor É a melhor forma De fazer acontecer Claro Vamos de mais Música boa Semeia Semeia, semeia, semeia Semeia, semeia Semeia, semeia, semeia Semeia, semeia, semeia Semeia, semeia, semeia Oh, semeia, semente Criou lá da gente Semeia na mente E no coração Semente da paixão Pra revolucionar Semeia, pomar De cheiros e cores Raízes e flores E frutos de cá Semeia, semeia, semeia Semeia, semeia, semeia Semeia, semeia, semeia Semeia, semeia, semeia Oh, semeia, luta Arruma um tempo novo Juntar com teu povo E aquece uma massa Semeia o espaço E vai ocupar Mulher, a luta Ancião e menino Semeia o destino A se modificar Semeia, semeia, semeia Semeia, semeia, semeia Semeia, semeia, semeia Semeia, semeia, semeia Oh, semeia, semente Coloca na terra Enquanto uns fazem guerra Outros plantam a paz Semente é capaz de conscientizar E alimentar Porque ouvi a mãe Semeia, semente Pra frutificar Semeia, semeia, semeia Semeia, semeia, semeia Semeia, semeia, semeia Semeia, semeia, semeia Oh, semeia pra molde Ter alimento Semeia com vento Semeia na chuva Água faz a semente germinar Semente brotando Semente crescendo Se desenvolvendo até a madura Semeia, semeia, semeia Semeia, semeia, semeia Semeia, semeia, semeia Semeia, semeia, semeia Oh, semeia, semente Coloca no prato Semeia no mato Semeia na roça Semeia pra quem não tem mais condição Deixa longe a preguiça Semeia justiça Semeia pra ter democratização Nosso Luar do Sertão Aqui na TV Aparecida Hoje recebendo Bruna Ave Cantadeira E já tem música boa Engatilhada aqui pra gente Nesse repertório lindo O que nós vamos cantar, Bruna? Matuto Vital Vamos lá Trago no peito as marcas Dessas antigas paixões Do povo que vem de luta Desafiando o poder Caboclos inquietos Formando ricos cordões Orientados sempre pelo ancestral saber Coronel Não deixa viver Tem povo por animal Mas esse povo é de luta E o coco vai quebrar Porque sempre junto deles Tem esse certo vital Matuto que nem sobre ameaça vai parar E seu doutor Você é igual Mas eu A nossa luta é conjunta Pros homens nos derrotar Juntando a força Porque tudo que nos quer É ver o sabia livre Pra voar e pra cantar Cata, coco, pula, seca, tira Óleo de amêndoa Cuida do cuboio que vem de longe Nos avançar Quebradeira não se assusta Mas o coração a voa É o latifúndio Menina querendo nos castigar O jagunço Se vem de ir por pouco Fazendeiro taca fogo Arraial tem forte povo Que não vai se entregar Porque sempre junto deles Tem esse certo vital Matuto que nem sobre ameaça vai parar E seu doutor Você é igual Mas eu A nossa luta é conjunta Pros homens nos derrotar Juntando as forças Porque tudo que nos quer É ver o sabia livre Pra voar e pra cantar Coisa boa, Bruna Ave Cantadeira Hoje aqui no nosso Luar do Sertão Pra você de casa Um convite muito especial Venha somar aqui com a gente Na família dos devotos Se você ainda não faz parte Muito fácil Pra fazer o seu cadastro Só ligar 0300 210 1210 Você pode ir também lá no nosso portal A12 Barra Família dos Devotos Lá tem todos os caminhos Pra você já começar Hoje Fazendo parte aqui com a gente Família dos Devotos Esse amor que constrói É você que faz tanta coisa bonita Acontecer aqui na nossa Rede Aparecida de Comunicação E também tanta coisa bonita No nosso Santuário Nacional Muito obrigado Deus abençoe Sempre a sua generosidade Por aqui a gente segue Com mais cantoria Hoje Bruna Ave Cantadeira Trazendo um repertório autoral Muitas canções bonitas E o que você separou Pra gente agora aí Bruna? Vou cantar uma música Que se chama Menina Menina Uma música que eu fiz Pra minha irmã Se chama Rebeca Tá tudo em família Isso aí Trago no peito Histórias, memórias E flores De todas as cores Desse teu olhar Olhar que fascina Calma, menina Não perde o teu brilho Teu jeito de amar Menina pequena Que ri, que sonha Tão doce Ingênua, alegra Brincar Que moça Esperta Coração tão grande Meus olhos Enxaca De amor Transbordar Esse azul cor do céu Esse verde da grama Do lado da horta Um pé de hortelã Que nasceu sozinho Pedindo carinho Que eu dou pra ti Meu orgulho de irmã Terminando nosso luar de sertão Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Muito obrigado querida Bruna Sempre bem-vinda por aqui Trazendo novidades Cantorias bonitas Muito obrigado Sua presença E hoje um beijo grande Um abraço muito especial A todo nosso povo do sul Que tem um carinho imenso Com a TV Aparecida Eu sempre recebo lá Mensagens Do povo lá do Rio Grande do Sul Que tá sempre com a nossa TV Aparecida ligada Não é isso? Povo muito religioso ainda Graças a Deus Eu que agradeço imensamente A oportunidade de estar aqui O teu convite A tua receptividade O teu carinho Com cada um Que passa por aqui Que participa do programa Me senti muito em casa Aliás Todo esse cenário Faz muito lembrar A casa da avó Da gente A nossa própria casa Então eu me senti muito em casa Tô muito feliz De ter participado Obrigado por essa porta Que tu abriu Na minha vida Agradeço Serei eternamente grata Muito obrigada mesmo Foi uma grande escola aqui também Obrigado você Enriquecendo demais O nosso programa Com esse papo maravilhoso Fazendo a gente pensar Um pouquinho Nesse mundo Muito obrigado Eu que agradeço muito Tchau gente Não deixa de seguir lá Nossas redes sociais No Instagram Programa Luar do Sertão Também pode seguir lá Padre Paulinho Moraes Aparecendo aqui na tela Todos os nossos contatos Deus abençoe E até a próxima terça-feira Com mais Luar do Sertão A gente sempre termina Com cantoria Vamos de Pena Branca Chavantinho Hoje pra terminar A nossa terça Tchau gente A viola canta Quando o sol se esconde Lá no meu sertão Ei, a saudade é tanta Um nó na garganta Dói no coração Se o moço esse chão é meu Ninguém pode me tirar Porque foi Deus quem me deu Esse canto pra morar Ei, a viola canta Quando o sol se esconde Lá no meu sertão Ei, a saudade é tanta Um nó na garganta Dói no coração Esse chão que Deus me deu Ninguém toma, ninguém tira É coisa de sertanejo É morada de caipira Ei, a viola canta Quando o sol se esconde Lá no meu sertão Ei, a saudade é tanta Um nó na garganta Dói no coração Ei, a viola canta Quando o sol se esconde Lá no meu sertão Ei, a saudade é tanta Um nó na garganta Dói no coração Tchau, tchau E aí Thomas E aí Tchau